Zaratin do nosso futuro e próximo vice-prefeita cidade. Vamos lá, vamos lá. Valeu, Chagas. Cumprimentar aqui toda a nossa companheirada que veio firme aqui em Taipas nesse dia de luta que nós estamos aqui há 30 dias da eleição e agora nós vamos levantar essa galera, levantar os petistas de São Paulo para colocar o Gilmar Zato no segundo turno. Vamos para a cabeça. Gente, hoje é dia das professoras e dos professores. Nós vamos fazer hoje um grande cumprimento a todos os educadores do Brasil e de São Paulo e mandar um recado a eles. Nós vamos respeitar a educação. Nós vamos respeitar as professoras e os professores que foram tão desrespeitados por esse governo Dória e Cobas. Nós vamos dar o direito a eles de trabalhar com dignidade. Aquilo que o Bolsonaro também não dá e o seu candidato, o Solano. Esse candidato que vem falar que morador em rua não pega Covid porque não toma banho. Ele não sabe o que é o povo. Ele é um sem vergonha. Dizer, falar mal dos moradores em rua do jeito que fala. Tem que respeitar todo ser humano. Por isso, minha gente, nós do PT somos o partido que luta, que defende você. Viva o PT, viva o Gilmar Tato. Vamos para a cabeça, galera. Pessoal, quem é, quem será o próximo prefeito de São Paulo? Quem será o próximo prefeito de São Paulo, pessoal? Gilmar Tato. Eu vou passar a palavra para Gilmar Tato, do PT. Bom dia, companheiros, companheiras. Bom dia. Cada vez o dia dos professores, das professoras. Nós estamos aqui na região de Itapas, de Pirituba. Mais uma atividade. E quero dizer para vocês que eu estou muito animado. Estou muito animado. Nós vamos para o segundo turno e vamos ganhar esse ano. Eu vou voltar a governar a cidade de São Paulo. E sabe por quê? Porque o Russomano, que tem o apoio do Bolsonaro, não queria prorrogar e votou contra a prorrogação do assílio emergencial. Eles já queriam, na campanha passada, cobrar a passagem por quilômetro rodado dos ônibus. Nós vamos diminuir a passagem de ônibus e nós vamos dar o ônibus gratuito para os desempregados. O ônibus gratuito para aqueles que precisam fazer exame. Para aqueles que precisam, que têm uma consulta médica. Para aqueles que precisam fazer cirurgia letiva. E com acompanhantes. Porque é sempre assim. O PT faz, o PSDB tira. O PSDB tirou aqui o leite das crianças. O Dória queria dar ação humana para as crianças na cidade de São Paulo. E agora vem o Bruno Govas falando que a prefeitura vai pegar um bilhão lá do BID de empréstimo. Ele não falou que a prefeitura estava quebrada? Mentira! Além de não cuidar das crianças. Além de diminuir o passe, o bilhete único de quatro horas para duas. Agora, eles são mentirosos. Por isso nós estamos do lado da verdade. Voltar o passe livre para estudante. Ter um programa de casa popular na cidade de São Paulo. Criar Minha Casa Paulistana porque eles acabaram com o CDHU. Acabaram com Minha Casa Minha Vida. Mas nós do PT, aqui nós vamos criar o programa Minha Casa Paulistana. Viu, Hélio? Porque é importante a gente ter casa aqui para quem ganha até três salários mínimos. Enquanto eles tiram, a gente põe. A gente coloca. A gente cria emprego. Cria renda. E agora, depois de anos, de anos, o Bruno Covas está falando que vai fazer uma renda mínima para a cidade de São Paulo, emergencial. Mas a ideia de quem? É do Suprici. É do PT. É sempre assim. Na área social não tem para ninguém. É o PT. Por isso, moçada, muita animação. Faltam 30 dias. E nesses 30 dias nós vamos para o segundo turno. Vamos ganhar a seleção e vamos derrotar os picanos e derrotar o Bolsonaro aqui na cidade de São Paulo. Vamos para a caminhada. Vamos pedir voto. Vamos pedir voto para o 13, para o PT, porque a militância está na rua. E é com essa militância que nós vamos para o segundo turno. Um forte abraço para a caminhada, pro Gerardo. É isso aí, Gilmar. Agora o Gilmar vai caminhar aqui pelo começo, até a dia-feira. Nós vamos acompanhar, depois voltaremos pegando os carros.